Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. José, chefe da família de Nazaré, humilde e justo, modelo dos trabalhadores e patrono universal da igreja, cumpriu com fidelidade a vontade divina. Foi servo atencioso no momento da anunciação e no cuidado com Maria e com o menino Jesus, confiando em sua poderosa intercessão, rezemos em favor de nossas famílias e pela paz do mundo. Da linhagem de Davi, firmada na esperança e na fé, José acolhe o anúncio do anjo e põe a vida a serviço do projeto de Deus manifestado em Jesus. Evangelho de Mateus 1, 16, 18 a 21. Louvou e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Feliz os que habitam vossa casa, para sempre eles vão de vos louvar. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viver juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolviu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e me disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados.